Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e hoje eu vou trazer pra vocês uma dica pra economizar na compra daquele jogo de Nintendo Switch na forma digital, tá? O site em questão que a gente vai utilizar pra dar uma pesquisada nos valores e ver onde tá o melhor preço pra gente comprar é esse que vocês estão vendo aqui na tela. O link dele vai tá aqui embaixo no comentário fixado pra você acessar e você vai cair diretamente nessa página aqui do Turtles. O tema desse vídeo é basicamente a gente analisar o preço do Turtles novo que vai sair no dia 16 pro Nintendo Switch e outras plataformas, mas a gente vai ver o preço do jogo de Nintendo Switch aqui. Esse é o intuito desse vídeo. Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda, já vai se inscrevendo e ativando o sino de notificações pro YouTube te avisar quando eu trazer vídeo interessante assim pra você, hein? Então bora lá começar esse vídeo aqui. Vamos lá, seguinte, acessou o site aqui, se vai acessar esse site vai cair diretamente nesse link aqui do Turtles, que é o intuito do vídeo, mas eu mostro pra vocês como pesquisa outros jogos, tá? Então vamos lá, se você vai acessar, ele vai carregar pra você o preço original de cada país aqui no caso, né? A gente pode até ver que dá uma sensação estranha, né? Parece que é dólar, 30 mil, 150, mas não, calma. Se você acessar no canto superior direito, aqui em cima, você vai clicar aqui em Change Currency e vai escolher a nossa moeda Brasil, Brazilian Real. Então pronto, agora ele vai converter pra você o preço em Real. Então olha só, o Turtles novo, basicamente ele tem um preço aqui no Brasil de R$ 85,00, só que se você comprar através da Colômbia, ele sai R$ 38,00, no Chile R$ 50,00 e no México R$ 52,00. Olha a diferença. Lembrando que qualquer compra internacional, você vai pagar IOF por isso. Mas calma, a conta é bem simples. Você pega o valor do jogo aqui do Chile de R$ 38,42 e coloca vezes 1,1% do IOF. Esse vai ser o valor final do jogo que você vai pagar. Lembrando também que provavelmente você vai precisar de um cartão internacional pra fazer essa compra. Ou um gift card, se tiver disponível numa região. No caso do México aqui, parece que tem disponível gift card e nos outros países não tem nada indicando sobre. Mas aí você vê qual que é a melhor maneira pra você tá comprando esse jogo com desconto. Afinal, de R$ 85,00 pra R$ 38,00, pô, é mais da metade de economia ali que você vai ter no jogo. Então, olha a praticidade desse site. Vou até traduzir aqui, ó, pra vocês entenderem como é que funciona. Além dele marcar o preço do jogo, você vem aqui, clica sobre o país que tá mais barato o jogo. E ele abre essa tela pra você. Então tá falando que você tem que alterar a região do país, você tem que acessar e-shop, etc e tal. Então se você clicar exatamente nesse link aqui que tem altera o país da sua conta. Ele vai simplesmente abrir pra você as configurações de edição lá no site da Nintendo. Se você tiver logado, já abre direto no perfil. E se não tiver, ele vai pedir pra você logar e cai na edição do perfil. Então eu cliquei aqui. E já cai aqui diretamente pra mim no meu perfil. Então o que você vai fazer? O meu perfil tá Brasil? Eu simplesmente ia pegar a vinha aqui e procurar por Colômbia. Colocar aqui embaixo e salvar as alterações. Lá no Nintendo Switch eu ia acessar de novo a e-shop e ver se ele já carregou como as informações da Colômbia. Se carregou, eu ia lá, minhas informações já iam entrar todas lá, cartão cadastrado, etc e tal. E eu ia comprar o jogo já pagando 38 e algumas coisas mais IOF, uns 39 reais mais ou menos no jogo. E estaria economizando mais de 40 reais na compra daquele jogo. Agora vamos voltar lá no site que eu vou mostrar pra vocês como vocês precisam outros jogos. Bom, aqui no site, olha que simples. Você vai vir aqui nessa aba jogos, clica nela no canto superior esquerdo, vem aqui pesquisar jogo e você coloca Strikers, por exemplo. Vamos ver se mais Strikers tá compensando. Vem aqui, acha o jogo, clica nele e de novo, ele vai trazer pra você por ordem. O último site, o primeiro site é o mais barato e vai ficando cada vez mais caro pra baixo. Então, no Japão, se você convertesse, ele daria dano 238 reais, em Hong Kong 268, na Austrália 279, e no Brasil ele tá saindo 299. Então você tem que ver assim, se você já manja um pouquinho de japonês que é riscar, você pode comprar no Japão e economizar uma graninha ali. Mais a taxa de conversão do IOF. Se você manja de chinês, você pode comprar em Hong Kong. Agora, da Austrália pra baixo, talvez não valha tanto a pena você pensar em trocar sua conta pra algum desses países, sendo que no Brasil você consegue por 299 ou às vezes até com desconto. Por exemplo, a nuvem esses tempos atrás tava com uma promoção e o jogo tava saindo 279, comprando por lá usando o cupom de desconto deles. Então, às vezes, não compensa comprar. No caso do Turtle, sim, porque foi mais de 40 reais de desconto do jogo ali. O jogo de 85 saiu por 39 reais. Pô, aí valeu a pena mais da metade de desconto. Agora, no caso do Mario Strikes, a não ser que você consiga entender o japonês, de repente não vale a pena pra você. Mas essa é a ideia do site. Você vem aqui e vai pesquisando os jogos que você quer na lista e vai tendo uma noção de onde tá o melhor valor. E é só alterar. Vocês viram que ele é só clicar sobre o país, ele já manda pra você editar seu perfil, troca, região e filézinho. Você consegue o descontinho ali pra você comprar o jogo. Bom, vale resaltar que esse vídeo aqui é graças à indicação, à dica do Elias, que é um dos membros aqui do canal, que me mostrou e me falou pra eu fazer um vídeo. E muito obrigado aí pela dica, viu Elias? Eu acho que o pessoal vai gostar dessa dica e eu acho que vai ser bem interessante. Economizar dinheiro é muito bom na hora de comprar jogo, né? Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, tá ligado, né? Deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se for novo por aqui. E ativa o sino de notificações pro YouTube te avisar sempre que eu trouxer vídeo novo aqui pra vocês. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais. Fui!